Brincar de forma sustentável é o que toda esta garotada está aprendendo. De forma lúdica e com o incentivo dos brinquedos já confeccionados, estes alunos repassam o que desenvolveram em sala de aula para os pequenos da Escola Comunitária São Francisco. Foi um projeto, a gente estava fazendo um projeto na casa do professor e eu resolvi fazer esse projeto com as crianças, porque eu achei importante, porque já está chegando a semana da criança. Aí é dia das crianças, sábado, então a gente resolveu fazer esse projeto aqui nessa escola, que é a mais próxima da gente. Eduardo Almeida é o autor da ideia. Fala sobre a parceria com a escola e o rendimento positivo do projeto, que tem como objetivo incentivar o reaproveitamento de objetos como estes. Tem como objetivo exatamente alertar a importância da sustentabilidade, do reaproveitamento, da separação do lixo, do dia da árvore, da diversidade de árvores, de alimentos, de árvores frutíferas, medicinais, ornamentais, que podemos cuidar. Trabalhar a questão da sustentabilidade com nossas crianças, de primeiro e segundo ano, é maravilhoso, até porque eles já vão crescer tendo essa ideia do que é sustentabilidade e entender essa questão de brinquedos com material reciclado, porque foi isso que aconteceu. No final dessa palestra, foi distribuído brinquedos reciclados, que foram construídos pelos alunos do primeiro ao nono ano da escola Aqueles Cruz. A ideia é substituir o amigo oculto, brincadeira tradicional das festas de final de ano, pelo amigo da árvore. E olhe, uma aula diferente. E toda esta garotada vai ter muita história para contar em casa. Eu aprendi que eu devo respeitar a natureza. Que é bom cuidar do meio ambiente e a gente tem que cuidar das plantas. Obrigado.